Fumad, o mer está muito mudado. É gentrificação. É isso aí. Gentrificação, entendeu? Mudado, valorizado, tudo ficando muito caro, gente chegando, entendeu? Está tudo muito caro. Isso é verdade. Fumad, eu fui mostrar o apartamento para a metida, com a nariz em pé. Cheguei lá no apartamento. Ah, esconda aqui. Ah, pega aqui. Aí fui mostrar a queda para ela. Aí, depois que eu mostrei tudo, já estava cansada, a abençoada falou para mim que não ia ficar com o apartamento. Por causa de quê? Porque a privada era debaixo do chuveiro. Ela fazia tudo num momento só. É que, assim, Fumadinha, essa configuração de apartamento é meio esquisita mesmo, né? Mas o que tu falou para ela? Dei dois gritos, mandei ela a merda, falei para ela caçar o que fazer. Sabe o que ela falou para mim? É. Que eu precisava de etiqueta. Tirei a roupa e falei que minhas roupas tem tudo etiqueta. Ah, Tietê, mas vai ver que não era dessa etiqueta aí que ela estava falando, né? Sei lá, vai ver que ela estava falando, assim, de bons modos, entendeu? Educação mesmo. Comade, fala para mim, que eu não tenho educação. Comade, ela chegou para mim, Comade. Olha como é que ela é cara de papel para mim que eu falava alto. Seja sincera. Fala na minha cara. Comade, você acha que eu falo alto? Imagina. Aplausos. Aplausos. Aplausos.